Os brasileiros estão garantindo seus direitos como cidadãos. Em 2009, a Ação Global bateu recorde no número de atendimentos. Foram mais de 2 milhões e 300 mil atendimentos e 920 mil pessoas beneficiadas. Você que participou dessa grande festa da cidadania está de parabéns. Com cidadania, a vida fica outra história. Ação Global, uma parceria CESI e Globo.